Esse é um Acapso, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 17 de junho de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E a questão da delegação africana que visitou Kiev ontem para fazer, supostamente, tentar uma delegação, um acordo de paz e coisa e tal, a coisa só descamba para o lado lula da coisa mesmo, né? Parece que os líderes africanos saíram de Kiev e foram hoje para Moscou conversar com o Putin. Além disso, falaram um monte de fake news sobre a situação lá na Ucrânia. Enfim, e ainda teve um episódio muito curioso sobre a bagagem deles que ficou retida na Polônia porque tinha armas. É a situação meio crítica ali. Será que isso não foi uma tentativa de matar o Zelensky? Eu não sei não, hein? Mas enfim. A ofensiva ucraniana continua acontecendo com alguns ganhos ali próximo de Lobkovi, em Piyatkiyatki e também na região de Orihiv. E lá em Barmut também os ucranianos avançaram mais um pedaço no flanco norte da cidade. Na Rússia, o Prigojin foi até o Ministério da Defesa para tentar mandar um recado para o Shoigu, mas a coisa não funcionou muito bem não, né? A briga entre os dois ali parece estar cada vez maior. O Putin falou no Fórum Econômico de São Petersburgo, ontem falou um monte de besteira, passou mais um monte de vergonha lá. Chegou a ser constrangedor ao pronunciamento dele. No final ele acusou o Zelensky de não ser um judeu de verdade, coisa e tal. Enfim, vamos falar sobre isso e também vamos falar sobre a preocupação que muita gente está tendo com as armas nucleares ali em Bélaros. Eu já expliquei para vocês porque eu acho que eles não vão usar essas armas nucleares, mas de qualquer forma é uma preocupação que vale a pena a gente falar sobre isso. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Dr. Felipe Alves, Peter, o Zezetop, ucraniano, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram, ontem foi uma delegação de países africanos, de presidentes africanos. Foi a Kiev, se encontrou com o Zelensky, teve pronunciamento conjunto e coisa e tal. O pronunciamento não teve nenhuma novidade, eles falaram todos, todo mundo deseja paz e coisa e tal. Os africanos trouxeram um plano de paz que envolvia tirar as sanções do Putin, tirar a condenação do Putin na corte de Haia, ou seja, uma coisa totalmente infactível, mas enfim. O Zelensky recebeu eles lá, foi educado e coisa e tal, mas depois a coisa ficou um pouco estranha, porque vocês lembram, ontem, enquanto estava essa delegação africana lá em Kiev, houve um bombardeio russo com seis mísseis Calibre e seis mísseis Kinzhal que foram derrubados pelos ucranianos, né? Aliás, a pronúncia correta é Kinzhal, mísseis Kinzhal que foram derrubados pelos ucranianos, né? E aí, depois disso, esse rapaz aqui que é o Vincent Maguena, que é o porta-voz do presidente da África do Sul, ele disse que não teve bombardeio nenhum, que isso daí é fake news. Ele falou literalmente isso, que não, que isso é falso, não teve bombardeio nenhum quando a gente estava lá em Kiev, que ele estava lá e não ouviu nada e coisa e tal. Engraçado que isso vai contra o que o próprio presidente, o Cyril Ramaphosa, né, que é o presidente da África do Sul, falou. O presidente falou que sim, que a gente teve ataque, que tivemos que ir para o abrigo e coisa e tal. Ou seja, o que mostra que tem aí uma operação no mínimo estranha nesse caso aqui, né? Qual o interesse do cara de falar que é mentira isso? Ah, não, não teve bombardeio não, não teve nada e coisa e tal. Será que o cara está querendo vender aquela ideia já meio... Já está circulando aí em alguns fóruns conspiracionistas que não, que na verdade não tem guerra nenhuma, que tudo isso é uma fabricação da mídia. Enfim, criou um certo mal-estar essa declaração dele. O curioso é que o pessoal estava em abrigo, isso aqui é uma foto dos presidentes no abrigo lá, justamente no momento que teve, que suou o alarme, ou seja, como assim, né? Os caras foram para o abrigo, como que vai dizer que não teve nada? Olha só, você pode não ter ouvido a sirene, isso nem sempre dá para ouvir. Eu mostrei para vocês quando eu estive em Kiwi, lá do hotel dava para ouvir, mas baixinho a sirene, né? E talvez nem em todo lugar dê para ouvir a sirene. E também você pode não ouvir os mísseis caindo, porque evidentemente eles foram derrubados antes de chegar, graças à defesa antiaérea ucraniana, graças ao sistema Patriot que tem em Kiwi, não houve nenhum míssil chegando lá. Mas que houve o caso, houve claramente, né? E se ele tiver alguma dúvida se a coisa foi real, ele pode perguntar para essa senhora aqui que foi ferida durante esses ataques. A gente falou ontem, né? Que os mísseis, mesmo quando os mísseis são derrubados, acontece eventualmente deles caírem e acabarem ferindo ou destruindo alguma coisa. E infelizmente, ontem esse foi o caso, os mísseis caíram em algumas residências na parte mais afastada de Kiwi, né? No subúrbio de Kiwi. E infelizmente essa senhora acabou sendo ferida, uma senhora de 82 anos, se não me engano aqui a idade dela. Felizmente ela está bem, está sendo medicada e coisa e tal, mas foi ferida pelo míssil que caiu ali naquela região, justamente míssil lançado pelos russos, né? Então se eles têm alguma dúvida, eles podem tirar essa dúvida aqui, né? E o Zelensky também achou muito estranho os presidentes africanos decidirem, depois de visitar Kiwi, visitar Moscou, depois de terem sido bombardeados em Kiwi, né? Ou seja, realmente mostra que esse pessoal nunca quis paz. Aliás, todo mundo que está falando de paz, ah não, temos que fazer um plano de paz, um cessar fogo e coisa e tal, esse pessoal está fazendo o discurso do Putin, é o que o Putin quer. O Putin quer, ele sabe que ele não consegue segurar a contra-ofensiva ucraniana. Lembra? Os principais batalhões ucranianos, as brigadas que foram criadas exatamente para a contra-ofensiva, ainda não foram usadas. O que a gente está vendo de contra-ofensiva até aqui ainda é preparação do terreno, ainda é a diminuição da zona cinza e verificação da parte minada ali na linha de frente, né? A contra-ofensiva ainda, ainda vai acontecer. Esses batalhões, quando eles entrarem realmente em combate, a história vai ser outra. O Putin sabe disso. E daí, tudo que ele quer é justamente interromper a guerra agora, fazer o mesmo que fez em 2014. A situação naquela época era muito similar. Os russos chegaram a tomar Donetsk quase toda, Kramatorsk, Slovyansk, chegou tudo a estar na mão dos russos em 2014. Os ucranianos recuperaram todo esse território, recuperaram Mariupol, e iriam recuperar tudo. Mas aí veio o pessoal do não, vamos fazer a paz, vamos parar, vamos fazer um armistício, depois a gente negocia e coisa e tal. E adiantou o quê? Adiantou só que o Putin se preparou durante esse tempo todo para fazer essa nova ofensiva. Se parar agora, vai ser a mesma coisa. Ou seja, não existe solução com parar a guerra, com congelar a guerra, né? Esse pessoal que está falando de plano de paz aí está falando besteira, está ajudando o Putin no final das contas, né? Enfim, é muito chato isso. No primeiro momento eu gostei do pessoal da África ter elaborado, ter montado essa delegação para conversar com o Zelensky, mas aparentemente o pessoal está ali para ajudar o Putin mesmo, então perdeu o meu respeito. Lula 2.0. E não foi só isso, não. Aqui, 120 agentes da Força Especial e jornalistas sul-africanos que deveriam acompanhar o presidente da África do Sul durante a visita na Ucrânia foram detidos no aeroporto da Polônia. Parece que, aqui, na bagagem do avião deles tinham 12 containers com armas e a polícia da Polônia exigiu a permissão para tudo isso e pessoas que não tinham sido avisadas previamente. Quando você vai fazer uma delegação, vai fazer uma visita presidencial, evidentemente a lista de convidados é toda checada antes, para ver se tem agente secreto, para ver se tem espião, o que está indo naquela turma. Parece que, de repente, chegou um pessoal lá que não estava na lista. Ou seja, a coisa pode ser ainda mais suspeita no final das contas. Felizmente, não teve nada de errado, mas não é tão longe assim descartar que havia plano aqui para tentar pegar o Zelensky, tentar matar o Zelensky. O Zelensky tem que tomar cuidado com esse pessoal que está querendo a paz, porque eu não sei não, pode não ser exatamente essa a ideia do pessoal. Bom, falando sobre a situação lá em Nova Karrovka, não há grandes novidades lá. Como eu falei, o nível do Rio ainda está alto, mais está descendo cada vez mais. Essa daqui é uma imagem da represa como está agora. Dá para ver que a água já está quase equalizada, aqui já está passando quase que sem fazer esforço pela represa de Nova Karrovka. Sobrou um lado aqui, lado ucraniano, um pedaço da represa, uma parte aqui da casa de força, onde gerava energia, e o resto foi tudo levado aqui pela explosão. Dá para ver essa área aqui também, que está totalmente seca, que é de onde saía o canal para abastecer a Crimeia. Então, aqui também o pessoal já não está recebendo água no canal da Crimeia aqui. Já dá para ver aqui um pedaço do fundo também do reservatório. Enfim, ainda está acima do nível normal, parece que ainda tem um metro acima do nível normal na região, na cidade de Resson, mas está baixando cada vez mais as águas ali. Bom, ontem teve uma coisa curiosa, isso aqui é em Belgorod, e aí não dá para saber se isso aqui foi algum drone que atingiu o prédio, está vendo? Está até marcado aqui com incêndio aqui na cidade de Belgorod, e pode ter sido algum drone? Pode ter sido algum drone, mas o fato é o seguinte, pode ter sido também um incêndio puro e simples, né? E o que está acontecendo aqui? Os bombeiros russos da cidade não têm nenhum equipamento capaz de apagar incêndio nessa altura, né? Dá para ver que é um prédio bem alto e o fogo está na cobertura do prédio. Então, eles simplesmente não têm como apagar o fogo. Eu não sei como é que eles vão fazer lá, mas a situação era bastante crítica ali, justamente porque eles não têm equipamento para apagar esse fogo. Se a Rússia, ao invés de estar se preocupada em invadir outros países, matar pessoas de outros países, tivesse investido um décimo do que investiu nessa guerra em equipamentos de incêndio, não teria tantos incêndios na Rússia como a gente está vendo, né? Bom, e outra coisa que aconteceu, ontem também ninguém sabe se isso foi um acidente ou se isso foi uma ação deliberada dos ucranianos, mas em vários locais, na Crimeia, ficou sem luz. Isso daqui é Sevastopol, totalmente às escuras. Sevastopol teve uma outra cidade também ali que eles falaram naquela região. Bom, enfim, a gente não sabe se isso foi... Pode ter sido um acidente, meramente, né? Pode ter sido meramente algum defeito na rede elétrica, isso acontece. Ou pode ter sido também um ataque ucraniano em alguma subestação ali da região. O fato é que ficou por várias horas tudo desligado lá na Crimeia, né? Em várias cidades da Crimeia. Outra informação que a gente tem é a base aérea de Chakalovsky, que é próximo de Moscou. Ela parece que teve um incêndio nessa base também. Mais uma vez, isso daqui pode ser um drone ucraniano tendo feito algum trabalho por lá, né? Não é das bases militares mais importantes, mas ainda assim é uma base significativa. Pode ser que os ucranianos tenham conseguido causar algum dano à força aérea russa por lá, né? Bom, tivemos também uma grande explosão aqui em Donetsk na região de Yasunivata. Vamos ver onde é que é isso. Yasunivata é aqui perto de Donetsk. Aqui, Barmut. Aqui, ó. Yasinúvata. Essa cidadezinha aqui, próxima de Avdívica, né? Então aqui teve uma grande explosão. Justamente devem ter atingido algum depósito de munição russo ali na região, né? De novo, lembrando que, na verdade, a gente fala algumas explosões que a gente fica sabendo, mas o número de ataques ucranianos na retaguarda russa, que costuma ser muito maior do que esse, né? Você tem a preparação da contra-ofensiva, inclui realmente você atingir a retaguarda, toda a parte logística e coisa e tal, mas muitas das vezes a gente não tem a informação, não tem o vídeo para mostrar esse tipo de avanço, né? Bom, vamos falar sobre a contra-ofensiva. Mais uma vez, a gente não tem informações dos ucranianos, né? O OPSEC não permite passar nada. O que a gente tem são as informações do lado russo e com isso a gente tenta inferir o que está acontecendo de fato lá. O que a gente sabe é que teve avanços ucranianos tanto aqui na região de Piat-Hatch, aqui próximo a Lobkow, os ucranianos teriam tomado essa cidade já, já estaria na mão dos ucranianos, eles estariam agora tentando tomar Jerebianchi, essa outra cidade aqui, que é uma cidade mais complicada porque ela fica no alto, né? Então isso daqui seria justamente o avanço ucraniano aqui. Também teve avanço aqui na região de Orihiv e os russos estão muito preocupados com um possível novo avanço aqui na região de Donetsk. Ou seja, nessa região toda aqui que vai desde Vélica-Novosilka até a cidade de Donetsk em si por conta de aparelhos de guerra eletrônica que os ucranianos estariam usando ali na região, né? Mas vamos ver então o que a gente tem de informação aqui dos russos, né? O Sladkov está falando que os russos estão colocando prisioneiros para lutar ali na região de Vélica-Novosilka justamente lutando com mísseis Mozim-Nagante, né? Ou seja, mísseis antigos. Esses mísseis aqui, ó. Eles falam que eles estão usando ótica nova, que tem uma ótica melhorada, então estariam sendo usados como rifles de sniper, né? De pessoa que fica mais à distância. Mas a verdade é que esses rifles são muito antigos mesmo. Não são recomendados para sniper, não. Está mesmo com ótica nova. Isso daí parece que está realmente tendo falta de material lá na frente. Ou então, eles não confiam nos próprios soldados prisioneiros, né? Soldados condenados, e aí não querem dar armamento bom para os soldados. Acabam dando esse tipo de coisa. De qualquer forma, se torna extremamente pouco efetivo esses soldados ucranianos ali na região, né? Bom, novos ataques têm acontecido na linha de frente ali de Zaporizia. Zaporizia, segundo eles, principalmente entre Orihive e Mala Tokmashka e Piat-Archit, justamente falando aqui nesses dois casos, né? Ou seja, aqui em... Aqui, ó, Orihive e Mala Tokmashka, nessa região aqui, os ucranianos continuam avançando. Ainda não chegaram a Robotnik, mas continuam avançando aqui. Lembrando que essa parte aqui é justamente a parte mais complexa em termos de minas, né? Que é o maior obstáculo para os ucranianos. Os russos podem minar toda essa área aqui sem problemas, porque é a linha de frente. Eles não podem minar depois disso, porque eles próprios usam essa parte aqui para abastecer suas pontes aqui, suas posições da linha de frente. Então, eles têm que manter pelo menos alguns caminhos de comunicação, né? Então, ou seja, essa é a parte justamente que está sendo feita agora. E aqui também em Lobkovi, Piatia Hatch, como a gente já falou. Eles estão falando aqui que em Piatia Hatch, o inimigo usou uma cortina de fumaça e botou toda a sua força na tropa de assalto com dois tanques e três AFVs. Olha só, isso não é toda tropa de assalto, não, tá? Isso aqui não é uma tropa de assalto. Dois tanques e três AFVs, é um pequeno assalto, um pequeno teste, um pequeno ataque de teste, né? Reconhecimento em força ali da região, né? Não é um ataque em si. E aqui eles falam também sobre a ofensiva em Oryiv, em direção à Robotny. Parece que os ucranianos perderam um Bradley nessa direção. Isso parece que foi confirmado. Tem a imagem do Bradley sendo atingido aqui, mas fora isso, continua sendo, continua avançando ali na região, né? Aqui o Haibar, ele botou essa imagem aqui, colocando Piat Hatch, como já nas mãos dos ucranianos, né? E os ucranianos agora atingindo o Zerebianchi. A gente não dá pra saber com certeza isso daqui, essas informações do lado russo, a gente sempre tem que tomar com algum cuidado, mas geralmente, quando eles mentem, eles mentem pro outro lado, né? Eles mentem para dizer que os ucranianos perderam. Então, quando tem essa informação aqui que tomou a cidade, é mais provável ser verdade nesse caso aqui, né? Segundo o Reporting from Ukraine, ele tem uma outra visão dessa história aqui. Segundo ele diz, os ucranianos chegaram, sim, a tomar a cidade de Piat Hatch, mas depois saíram de lá justamente porque não era sustentável ficar na cidade enquanto o Zerebianchi estiver nas mãos dos russos. Por quê? Se você ver o mapa de elevação aqui, você tem aqui Lobkovi aqui na parte mais baixa, Piat Hatch aqui também na parte mais baixa e Zerebianchi aqui no alto, tá vendo? Então, ou seja, Piat Hatch fica muito exposta a Zerebianchi. Então, segundo ele diz aqui, os ucranianos chegaram a tomar a cidade, mas abandonaram a cidade porque não tinham condições de se defender de Zerebianchi e daí fizeram uma alternativa de pegar essa floresta aqui, isso eles tomaram de ontem pra hoje e isso é importante porque justamente você vê aqui, essa floresta está justamente na parte da subida ali do morro, né? E daí eles podem, a partir daqui, agora tentar tomar essa cidade e aí sim, eles teriam o domínio de ambas as cidades, né? Então, eu acho que isso daqui é muito mais preciso do que o que diz ali o... 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 o Raibar, né? O russo. Ou seja, pode ser que realmente tenham tomado uma parte aqui, mas eles saíram justamente porque de Zerebianchi não conseguiam manter a cidade aqui, né? O repórter Filatov aqui, que é um blogue russo, né? Está falando aqui que, de acordo com a informação que ele tem da linha de frente, os ucranianos levaram algum tipo de dispositivo eletrônico muito sofisticado lá pra linha de frente, né? Ele diz aqui que os parceiros dos ucranianos entregaram pra eles alguns dispositivos eletrônicos bons, né? E as perdas de drones são muito grandes. Isso, julgando pelo fato de que lá em Zaporizia não tem tanta perda de drones, não caem tantos drones, ou eles... ou os russos não estão usando tantos drones assim, ou então os ucranianos não colocaram esse super eletrônico warfare lá, então isso significa que eles estão planejando fazer alguma coisa próximo de Donetsk, né? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, você tem Zaporizia, é daqui, ó, essa aqui é a linha que divide Donetsk e Zaporizia, né? Ela passa por aqui logo do lado de Vélica Novosilka. Vélica Novosilka ainda é Donetsk. Já Juliapouli e Orihiv, aqui é tudo Zaporizia. Então, o que ele está dizendo é que nessa área de Zaporizia os russos não estão perdendo tantos drones assim, mas na área de Donetsk estão perdendo muito porque os ucranianos botaram alguma coisa de guerra eletrônica que está conseguindo derrubar os drones russos com muita facilidade, o que é um problema para eles ali. Ou seja, eles indicam que isso aqui é uma preparação que os ucranianos estão fazendo para avançar alguma coisa aqui, né? Isso daqui é a área que ele está indicando, ou seja, justamente aqui incluindo Vuledar até Velka Novosilka e até a região aqui de Marinka próximo de Donetsk, que seria a área que ele está se referenciando como o possível ponto de ataque dos ucranianos dada essa questão dos drones, né? Esse aqui é o mesmo texto que a gente viu antes, aqui é só uma parte do texto. O Pegov, que é mais um blogger militar russo, está falando aqui que na região de Donetsk as forças da federação russa tentaram avançar em direção à Marinka, né? que é essa região aqui que está sendo disputada já há muito tempo os russos até estão avançando em Marinka, mas não conseguem avançar muita coisa os ucranianos ainda seguram uma boa parte da cidade. Aqui a cidade já destruiu completamente, não tem mais nada aqui, é só destruição nesse ponto, né? Só que o curioso é que ele fala mais adiante aqui, que as forças da Ucrânia com a ajuda da artilharia atacaram o próximo de Vodianov e ocuparam várias posições russas, ou seja, o que ele está dizendo é que os ucranianos, os russos tentaram avançar em Marinka e não conseguiram, os ucranianos tentaram em Vodianov e avançaram, conseguiram avançar alguma coisa ali, né? Vodianov seria essa cidadezinha aqui que está marcada como água aqui, é porque a tradução, o tradutor automático nem sempre faz a coisa correta, né? Aqui, ó, Vodiany, nessa região aqui os ucranianos teriam avançado aqui alguma coisa talvez em direção a Opt, né? Nessa região aqui, né? A cidade de Vodiany ainda está em poder dos ucranianos, mas uma parte dela aqui está com os russos, então eles podem ter avançado alguma coisa aqui. E falando novamente dos drones, o Kodakovsky, que é mais um outro blogger militar russo, está falando aqui que na última semana as forças russas capturaram um sistema de localização de operadores de UAV e ele está muito preocupado com isso. Segundo ele está dizendo, é um equipamento canadense que, segundo ele está dizendo aqui, a gente nem sabe se isso é verdade, tudo que é dito por blogger russo você tem que tomar com certo ceticismo, mas ele diz aqui que o equipamento permite identificar onde é que está o operador do drone e daí usar artilharia para atingir o operador do drone. Eu fico me perguntando como que eles podem fazer isso, não me parece uma coisa fácil de ser feita não, mas enfim, ele está dizendo que tem esse equipamento aqui e está ficando preocupado com isso. Bom, infelizmente eu não posso mostrar essa imagem aqui, mas a gente já mostrou imagens de alguns dias atrás de soldados russos que recuaram e foram mortos por outros soldados russos, porque tem ordens de matar quem recua, e a gente tem aqui uma imagem de um novo russo que se recusou a ir para a linha de frente e foi punido a estilo Wagner, ou seja, com uma marretada na cabeça. Evidentemente eu não posso mostrar isso aqui no YouTube, mas o ponto aqui é os russos estão fazendo isso, estão impedindo os soldados de voltar da linha de frente. E finalmente os ucranianos avançaram mais um pouquinho ali na região de Berívica e a Hidne, então estão cada vez mais, estão cada vez controlando a maior parte das áreas altas ali na região e segundo o Prigojin, a queda de Berívica e o flanco norte inteiro é só uma questão de tempo. Daqui a pouco o pessoal está em Blahodatne aqui e vai ser uma festa realmente. O Instituto para Estudo da Guerra fala um pouco sobre os ataques que teve ontem lá na Ucrânia, mas aqui não tem nenhuma novidade. Agora, uma coisa que ele menciona aqui é justamente que o Kremlin disse que a Rússia começou a transferir as bombas nucleares para Bélarus, né? E isso de acordo com o que ele tinha avisado antes e a gente vai falar sobre isso, existe um medo de que o Putin use Bélarus para fazer esse ataque justamente para dizer que não foi ele, que foi o Lukashenko que fez o ataque usando armas nucleares. Eu ainda acho isso pouco provável, mas vamos estudar essa hipótese, eu vou falar mais sobre isso mais adiante. Outra coisa curiosa é que alguns oficiais de municipalidades russas atuais e antigos escreveram uma carta pedindo que as forças russas retornem para as fronteiras russas universalmente reconhecidas devido a crise causada pela destruição da represa de Nova Karhovska. Então, se a gente está vendo aqui é oposição em Moscou criticando o Putin e pedindo o fim da guerra. Isso é um avanço, isso não tinha acontecido até aqui. Enfim, não creio que vai fazer nenhuma diferença no final das contas, mas é importante notar esse tipo de pedido. Esse aqui é um vídeo muito estranho do Prigoginho. O Prigoginho é esse rapaz que está na frente aqui, ele entrando lá no Ministério da Defesa russo para entregar uma carta, quero entregar uma carta e coisa e tal, e aí ele prepara a carta para entregar aqui, e na hora que ele vai entregar a carta o pessoal fecha a escotilha ali, fecha a coisa ali. Entregou a carta e o pessoal fechou a escotilha, ela fechou o vidro ali e devolveu para ele e falou que não aceitou a carta. Enfim, mas ele tentou entregar a carta. Segundo ele, era a carta em que ele colocava o grupo Wagner como subsidiário, como subordinado ao Ministério da Defesa russo. Vocês lembram dessa história? Algum tempo atrás, o Shoigu exigiu que todos os grupos paramilitares russos, todos os exércitos mercenários, assinassem um contrato com o Ministério da Defesa russo, que ia passar a coordenar todo mundo, o Prigogin não gostou disso e fez a carta. Agora, parece que esse acordo que ele assinou e entregou ali não era o acordo que o Shoigu queria. Na verdade, ele fala aqui que o Ministério da Defesa iria prover para o grupo Wagner qualquer dinheiro que fosse necessário, financiamento que fosse necessário, munição à vontade, toda a munição necessária e além desses anos, ou seja, ele fez uma carta na verdade aceitando-se subordinar ao Ministério da Defesa russo se ele atendesse todas essas condições o que evidentemente não é o que o Shoigu esperava. Então, enfim, a briga dos dois está cada vez mais engraçada no final das contas. O Shoigu, por sua vez, foi inspecionar uma fábrica de tanques lá na Rússia. São tanques, não são tanques novos, isso aqui são tanques velhos, a Rússia tem uma grande quantidade de tanques, mas como ficaram abandonados por muito tempo, eles simplesmente não conseguem ser usados, então eles estão sendo refeitos, então são tanques antigos, mas que eles botam equipamento moderno, dão uma revisada e coisa e tal, então isso é uma preocupação porque esperava-se que com as sanções a Rússia não tivesse equipamentos para fazer componentes para modernizar esses tanques, mas aparentemente alguma coisa eles estão conseguindo fazer. Caminhões é menos crítico, mas tanques preocupam que eles ainda consigam fazer isso daqui. Bom, ontem o Putin falou no Fórum Econômico de São Petersburgo e coisa e tal e falou um monte de coisa que não tinha nenhuma lógica, repetiu aquelas besteiras todas que ele tinha dito com os bloggers militares russos e entre as várias papagaiadas que ele disse tem aqui a Ucrânia perdeu 186 tanques e 418 veículos armados na contra-ofensiva os russos destruíram 5 Patriots próximos a Kiev lembrando que a Ucrânia só tem 2 Patriots e a Rússia tem mais armas nucleares que a OTAN e não sei disso não em número pode ser funcionando mesmo eu duvido a Rússia pode atingir bases aéreas fora da Ucrânia se os F-16 estiverem baseados lá poloneses dormem sonhando em ocupar o oeste da Ucrânia e o clássico os ucranianos são neonazes e a federação russa está florescendo está uma maravilha todo o resto do mundo está uma porcaria mas a Rússia está muito bem e coisa e tal curiosamente não é o que parece vocês sabem que lá na Crimeia está tendo um monte de internação de pessoas com doenças infecciosas particularmente cólera e cólera numa guerra de trincheira isso pode ser uma coisa bastante complicada inclusive não deixa de ser arriscado até para os ucranianos isso porque mosquito não respeita trincheira não respeita linha de frente enfim parece que a situação não está muito boa não ele está dizendo que a federação russa está florescendo está crescendo e coisa e tal mas não parece ser não bom outra coisa curiosa é que o Putin disse para o Zelens que ele é uma vergonha para o povo judeu e coisa e tal que ele tem amigos judeus que teria dito que o Zelens eu tenho muitos amigos judeus desde a minha infância eles me dizem que Zelens que não é judeu uma vergonha para o povo judeu não estou brincando e coisa e tal que é uma lorota evidentemente não dá para saber evidentemente o povo judeu não tem um pensamento só sobre cada pessoa devem haver judeus que discordam disso mas até o Jerusalem Post nomeou o Zelens que a pessoa do ano os 50 judeus mais influentes o Zelens que foi o número 1 no ano passado 2022 então você já pode ter certeza que esses judeus que estão falando para o Putin não representam a totalidade da comunidade judaica e entre os vários absurdos que saíram ontem em termos de declarações de oficiais lá nessa feira de São Petersburgo esse cara aqui o Guru Levy ele falou que os russos vão acelerar uma arma bacteriológica capaz de matar seletivamente anglo-saxões então eles vão lançar um vírus aí para matar anglo-saxões apenas e coisa e tal esse pessoal fica faltando aula de biologia depois dá nisso enfim agora isso daqui é uma coisa um pouco mais séria o Putin falou também lá na coisa de São Petersburgo no encontro de São Petersburgo que as primeiras armas nucleares já estariam indo para Bélaros eu não sei parece que isso daí é só em julho que vai acontecer de verdade mas seja já está acontecendo agora ou vai acontecer agora em julho faz pouca diferença poucos dias né e algumas pessoas estão preocupadas porque acham que o Putin está planejando uma guerra com a OTAN ou seja o Putin já viu que vai perder essa guerra ele prefere perder para a OTAN do que perder para a Ucrânia sai menos doloroso para ele perder para a OTAN então ele está querendo talvez fazer justamente uma provocação com a OTAN e talvez ele possa estar usando Bélaros para isso ou seja ele vai mandar uma armatômica para Bélaros e de Bélaros vai atingir alguma coisa da OTAN veja do ponto de vista de alcance não faz diferença nenhuma porque os russos já tem armas nucleares em Kaliningrado que fica mais ao ocidente ainda do que Bélaros mas pode fazer diferença do ponto de vista de justificativa diplomática de dizer que foi o Lukashenko que atirou a arma e não a Rússia eu não acho que isso faça diferença porque como eu expliquei para vocês todo mundo sabe que essas armas estão sendo colocadas lá em Bélaros mas elas continuam sendo operadas pelos russos então o Lukashenko está só colocando as armas ele não tem poder sobre nada então o que eles estão dizendo é isso a ideia seria fazer um ataque a partir de Bélaros de forma que botar a culpa no Lukashenko mas eu não acredito que isso vai acontecer como eu já expliquei o Putin sabe muito bem o que é a resposta que seria no caso dele usar essas armas seria o fim da Rússia então isso aqui é só mais uma parte da campanha russa de botar medo no ocidente olha vamos usar a bomba vamos usar a bomba vamos usar a bomba não vão usar a bomba coisa nenhuma se eles tivessem condições eles teriam já usado isso mas eles sabem que nesse caso não tem chance nenhuma ainda mais sabendo que o Patreon consegue parar o Kinjal então não tem mais o que fazer mesmo né bom pessoal é isso daí lembrar todo mundo que a vaquinha para a Ucrânia continua funcionando em Bitcoin o link está na descrição desse vídeo para quem quiser doar até o final do mês de junho lá também tem um vídeo explicando como é que faz para doar como é que pode fazer e coisa e tal é muito bacana aqui a nossa nossa contribuição a gente já mandou lá para o Alex Silva uma boa parte da grana mas ainda tem um pedaço que está indo a gente está vendo como é que vai mandar porque eu estourei todos os limites que pode de mandar dinheiro pessoa física para o exterior mas a gente vai usar Bitcoin vai dar um jeito vai resolver isso eu queria também pedir para vocês darem uma olhada nesse vídeo aqui do Fala Glauber Podcast em que o João Berkley o João Berkley é um brasileiro que estava atuando lá na Ucrânia ele inclusive conversou comigo algumas vezes lá super gente boa o cara muita informação mesmo ali da linha de frente então é bacana a entrevista dele eu recomendo que vocês vejam lá muito legal e também recomendar o canal do Alex Silva que está me ajudando com essa vaquinha lá que está fazendo toda a parte lá da Ucrânia de comprar as coisas e coisa e tal ele está meio parado já faz quatro dias que ele não publica vídeo no canal dele justamente porque ele está na linha de frente neste momento está envolvido nessas ações todas que a gente está falando aqui ele está vivendo isso lá diretamente lá na linha de frente mas eu tenho falado com ele via WhatsApp está tudo certinho está tudo joia por lá tá mas entre lá no canal do Alex Silva também para dar uma força para ele obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela tchau tchau tchau